Em busca da boa forma, é assim que o Terezinense está trabalhando e visando os locais que possam fazer o melhor da parte física. O centro esportivo ou o complexo esportivo como queiram do parentão serve como palco principal para entrar em forma. Desde o futsal, ao basquete e ao vôleibol. O futsal, a garotada entra em forma no finalzinho da tarde, na famosa pelada do dia. Foi muito bom ter a parada assim no final de semana, muito importante exercitar, tipo isso. Qual é a tua opinião sobre esse espaço esportivo? O espaço foi muito bom, esse planejamento que fizeram aqui do parentão, né? Prática de esporte, né? O que desenvolve tirar os pessoal das drogas, né? Os que estão nas drogas aí. Muito bom para praticar esporte. Sempre é bom voltar os treinos aí, ainda mais que agora vai ter uma competição agora, intercolegial. A gente vai precisar ficar em forma para competir contra as competições. É muito bom assim para a galera que ao redor tem que ir para outro ginásio, outra quadra poliesportiva para praticar um esporte. Eu acho muito bom. Se no futsal a galera já pensa em mostrar o bom futebol e avisa que é craque, no basquete também há elogios, para que possa entrar em forma e também mostrar o bom desempenho dentro das quadras de basquete. A quadra aqui é muito boa, a gente treina aqui cada dia, de terça e quinta, e é muito bom por causa que a gente aprende várias coisas, cada dia que a gente vem treinar. O basquete está ganhando seu espaço? Está sim, ele está ganhando o espaço dele. O Centro Esportivo do Parentão vale para todas as idades, principalmente para a terceira idade, que aqui já começa a cuidar da saúde. Eu vejo com bons olhos, porque serve tanto para a terceira idade como para jovens, todo tipo de esporte aqui quase tem, né? E com o principal objetivo, cuidar da saúde? Da saúde, com certeza. Chega a cidade aqui, a gente tem que se cuidar cada vez mais, né? É um espaço muito legal, que abrange várias pessoas. Quem quer pode vir, mesmo sem ser convidado. José Félix tem 51 anos, é policial militar. Ele também não descarta correr na areia para ficar em forma. Fazer um exercício físico sempre é bom, para manter a saúde e, no meu caso, também a minha profissão. E, enfim, para manter a saúde todo dia, é ficar mais tranquilo, porque eu já tenho 51 anos e, com certeza, eu me considero ainda um atleta. Entrar em forma, ou na quadra, ou no campo, ou até mesmo nas barras de exercícios. O certo mesmo é que o cidadão terezinense quer entrar em forma, nem que seja fazendo uma simples caminhada. Esse é o momento de entrar em forma também, porque o BR Obró está chegando. Está chegando e a gente tem que se exercitar e tomar bastante água. Eu venho quase sempre começando a andar aqui, agora já estou gostando. Tchau, tchau.